Estamos de volta! Ah, vai, nem demorou, né? Fala sério. Gente, vamos direto chamar ela, que ela tá linda, maravilhosa, vai empolgar todo mundo. Vamos junto, junto, junto. Giovanna e Durian, quem é que vem aqui agora? Celeste Zeminian! Uhul! Obrigada, querido! Tintarela de Luna Tintarela corollate Tuta a noite sopra il tetto Sopra il tetto con i gatti E se c'è la luna piena Tu diventi candida E tintarela de Luna Tintarela corollate Chi fa bianca la tua pene Chi fa belle tra le vele E se c'è la luna piena Tu diventi candida Cin 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 Tintarela de Luna Cin 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 Tintarela corollate Chi fa bianca la tua pelle Chi fa belle tra le vele E se c'è la luna piena Tu diventi candida Vai, carole! Uhul! Tintarela corollate flutuare Tintarela corollate Tintarela corollate Tintarela corollate CIN 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 de você cantar, a gente precisa assistir um videozinho de mais uma pessoa que mandou aqui pra gente. Sabe quem é, Giovanna? A Cecília lá de Campinas. Vamos assistir? Senhora linda, querida, que assiste sempre a Bela Itália. Vamos lá. Vamos lá, Cecília. Eu sou Cecília de Campinas. Eu estou assistindo a Bela Itália. Maravilha que eu estou vendo até agora. Tchau pra vocês. Sempre esteja comigo. Eu gostei demais da maneira com que vocês vêm pra cá. Beijos e abraços. Tchau, Paisá. Tchau, Paisá. Que lindo. Eu curti animada, né? Mauro, você viu, Mauro? Nosso Mauro Tibério ali no piano. Mauro, que lindo. Deixando esse fundo maravilhoso. Essa trilha maravilhosa. Deixando o nosso programa muito mais animado, muito mais bonito, emocionante com essa sua trilha, com o seu piano. Mas a Celeste vai cantar mais, que eu quero dançar mais. Mas eu quero cantar. Tem mais música da Celeste? Tô animada, tô animada. De amor, uma música de amor para vocês. Obrigada. E todo o público que está nos assistindo, está nos assistindo aí. Muito obrigada pelo carinho. Maravilhosa. Obrigado, Celeste. Linda, Celeste. Eu que não vivo sem você. Vai lá, Celeste. Siamo qui, nu soli, copio, nu sera. Ma tu sei più triste Ed io lo so perché Forse tu vuoi dirvi Que não sei feliz Eu estou mudando E tu me vou deixar E eu que não vivo Piú de uma hora sem você Como posso estar Uma vida sem você Se é minha Se é minha Mas nada do sei Se parar-te um dia Podrai Vem aqui Ascoltami Eu te vou Eu que não vivo Piú de uma hora sem você Como posso estar uma vida sem você? Você é minha, você é minha. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Como posso estar uma vida sem você? Você é minha, você é minha. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. O Brasil inteiro, sim. Nós fazemos várias shows. É bonito esse nome, hein? Trio a Nova Itália com a Celeste. Olha, foi uma pessoa muito especial que colocou o nome desse trio. É maravilhoso. Adoramos, Celeste. E o Toninho quer fazer barulho ali, né? Você viu, né? Ele quer dançar. Se você quiser contratar a Celeste, está aqui o telefone. Viu, Giovana? O telefone da Celeste está aqui embaixo. Do trio Nova Itália. Muito bem. Sabe que outro telefone vai entrar aí na tela também? O telefone, caso você queira adquirir o kit da Bela Itália. Caso? Caso? Não, eu não entendi. Não, eles querem, né? Não, eles querem, né? É verdade. Não, vamos reformular. Não, não, não. Você tem que adquirir o CD da Bela Itália. Exatamente. Esse kit maravilhoso, hein? Tem o CDzinho do Armandinho, tem o CDzinho do Turiã, tem o meu e tem o Aleluia, que é o CD da Bela Itália e os Tenores. Que é o mais vendido hoje, hein? É, sim. Que lindo, hein? É o mais vendido. Você precisa ver no Natal como esse CD bombou. Meu Deus do Celeste, sucesso esse Aleluia da Bela Itália e os Tenores. É fantástico, é fantástico. É fantástico. Vocês são fantásticos. Vocês são iluminados. Vocês vieram realmente a brilhantar a televisão brasileira. Faltava, faltavam essas vozes lindas que, assim, dão uma luz para nossas almas. E olha, Celeste, eu acho que isso só poderia acontecer aqui nessa família Rede Vida, né? Rede Vida, com certeza. Poderia ser em outro lugar. Só podia ser aqui mesmo, que já é a casa da gente há tantos anos e que acabou juntando esse trio para estar pertinho de toda essa equipe maravilhosa. E é realmente a Rede Vida une as famílias, que é o mais importante, né? É verdade. É lindo. Parabéns. É o nosso canal da família, né? Parabéns. Celeste, eu vou te convidar agora para cantar o nosso hit de final do programa. Peraí, está acabando o programa? Tá. Que pena. Você não está sabendo? Você me dá, assim, essa notícia desse jeito, assim, abruptamente? Mas antes, Odurinha, tem que falar daquele aplicativo lindo, Giovana. O nosso aplicativo. O aplicativo da Rede Vida. Quem ainda não tem, precisa baixar para ver a gente ao vivo no seu celular. Veja bem. Entra lá na App Store ou na Play Store, dependendo do seu celular. Baixa a Rede Vida, coloca lá, abre, põe um coraçãozinho na bela Itália e vai assistir a gente sempre. Vem até uma notificaçãozinha. Ah, lindo. Eles colocam vídeos nossos. Tem conteúdo todo bonitinho para vocês. Desde o primeiro programa. Desde o primeiro. É. Gente, um beijo para vocês. Foi super especial passar mais uma noite de sábado na sua companhia. Agradecendo a presença também do nosso pianista, Leon Mauro. É o rei das festas, dos clubes, de todo o Brasil aí. Vem fazendo um show até hoje. O Mauro é incrível. E vamos tê-lo aqui no programa. Banda Fênix. Sempre. É isso aí. O Mauro volta. E Celeste, obrigada também. Celeste, foi um prazer. Obrigada aos meninos que acompanharam a Celeste. Como é que é o trio? Nova Itália. Muito bem. E vamos encerrar todo mundo junto dizendo... Bela Tchau! Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau! Bela Itália! Bela Itália! Bela Itália! Ei! Ei! Uma matina, missões velhado. Oh, bela Tchau, bela Tchau, bela Tchau, bela Tchau, 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 tchau! Uma matina, missões velhado. Eu trovado limpasos. Oh, partigiano, portami via. Oh, bela Tchau, bela Tchau, bela Tchau, 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 tchau. Oh, partigiano, portami via. Eu me sento de morir. La, 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 la. E se eu moro da Partigiano, tu me deve sepê-li. E se venirei na sua montanha, E se venirei na sua montanha, Sotto l'ombra de um bel pior. Lala, la lala, la lalala. Tutti elegenti che passeranno, Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao, Tutti elegenti che passeranno, E diranno che è meruro la, E esse é o fiole do Particiano, bela, 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 ciao, ciao, ciao! Esse é o fiole do Particiano, morro pela liberdade. E esse é o fiole do Particiano, morro pela liberdade. Ciao, paesa! E esse é o fiole do Particiano.